E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão galera? Desconheci o DMZ com mais um vídeo aqui pra vocês, tá galera? Um vídeo tutorial bem simples aí, tá? Eu acho que muita gente não conhece, tá galera? Então pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinando vocês aqui a como colocar a senha, tá? Em qualquer arquivo que você tiver no seu computador e que seja assim muito importante pra você, tá galera? E eu recomendo muito, tá? Que nem eu, eu tenho vários arquivos aqui no meu computador, tá? Que eu mesmo utilizo, beleza? E eu vou ensinar vocês aqui a colocar senha, tá galera? Em qualquer arquivo, apenas utilizando o in-ra, tá galera? Vamos lá então, tá? Primeiramente, tá galera? Você vai selecionar o arquivo que você quer aí, tá? E vai clicar aqui no botão direito, seu mouse, tá? Lembrando pessoal, que vocês tem que ter o in-ra instalado no seu computador, tá? Aí você vem aqui, ó, adicionar para o arquivo, pronto. Aqui em cima vocês podem renomear o arquivo, tá galera? Mas eu vou deixar do jeito que tá, beleza? Aí você vem aqui, ó, seleciona essa caixinha, bloquear o arquivo. Define senha. Essa caixinha aqui não precisa selecionar, tá galera? Caso você selecionar essa aqui por engano, sempre quando você for descompactar o arquivo que você usou no in-ra, vai exibir a senha, entendeu galera? Nosso objetivo aqui é que não exiba a senha, entendeu? Aí você clica aqui, ó. Seleciona uma senha aí, só você saiba, tá galera? E uma senha assim, bem forte no caso, né? Ou uma mais ou menos, fica opcional para você, tá? Tá vendo? Não seleciona nenhuma dessas duas caixinhas. Clica aqui, ok. E dá um ok novamente. Aí vai criar a nossa... O nosso arquivo in-ra aqui, tá galera, ó. Aí você exclui essa pasta aqui que você, né? Usou com in-ra. Aí pessoal, vocês cliquem aqui, ó. Extrair aqui. Aí vai pedir a senha, entendeu galera? Se eu tiver selecionado essa caixinha aqui, exibir. Tá vendo? Em aparecer a senha aqui em cima, entendeu? Por exemplo, ó. Eu vou colocar qualquer senha aleatória, ó. Não vai em. Ó. Tá vendo? Tem que botar a senha certinho. É um meio muito importante você estar protegendo seus arquivos, entendeu galera? Agora eu vou botar a senha que eu...